Você gosta de dublagem? Aprecia a dublagem brasileira? Sabia que alguns filmes, incluindo os mais famosos, possuem mais de uma dublagem? Lembra quando eu era criança e tocava a segunda de Rachmaninoff no piano e todos ficavam falando do meu potencial? Lembra quando eu era uma garotinha e eu tocava o segundo concerto de Rachmaninoff e todos falavam sobre o meu potencial? É isso mesmo. E aí, ficou curioso? É só dar uma olhada no quadro Versões de Dublagem aqui no canal. Lá mostramos as diferentes versões de dublagem para diferentes filmes e séries. Não perca tempo. Clique agora na letra aí que está aparecendo e confira nossos vídeos. Ou digite no buscador do YouTube hashtag Versões de Dublagem. Versões de Dublagem. As versões que amamos e odiamos.